A aula consiste em revisar o conteúdo de função quadrática, trazendo para você os aspectos mais importantes através de uma bateria de exercícios. E a primeira questão que nós trouxemos para você é a seguinte, efetuar o estudo de sinais. Quando nós estudamos em aulas anteriores o estudo de sinais, a gente está procurando simplesmente mostrar onde é que a função é positiva, onde é que a função é negativa e onde é que a função é igual a zero. Qual o procedimento, Vanks? Você vai pegar a equação, amigos, e vai, no primeiro passo, achar as raízes. O primeiro passo é achar raízes. Quando você fizer isso, você já está com a metade do exercício resolvido. Existem duas maneiras de você efetuar essa resolução. Primeira, você pode utilizar a Bhaskara. Se você fizer menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2a, onde o delta é igual a b2 menos 4ac. A segunda maneira é você achar por soma e produto. A soma das raízes é dada por menos b sobre a. E o produto das raízes é dado por c sobre a. Vanks, qual que eu devo fazer? Amigos, você escolhe. Você escolhe por onde você quer ir. Eu, particularmente, prefiro fazer por soma e produto, porque a gente ganha tempo, é mais rápido de resolução. Quer ver? Quem são as raízes aqui? Para você achar as raízes por soma e produto, a soma vai ficar igual. Menos b. Menos, menos 6, dividido por 1, que é 6. E o produto vai ser quem? 8 dividido por 1, que é 8. Quais são os dois números que eu somo das 6 e que eu encontro o produto 8? 2 e 4. Pronto. Aqui são as suas raízes. O que é que nós vamos ter que fazer para fechar a resolução? Nas outras questões que aparecerem em estudo de sinais, eu não vou fazer essa apresentação toda, porque o que eu quis fazer aqui foi rever contigo o procedimento. Você já pode fazer direto. Então, você vai desenhar uma linha horizontal. Essa linha horizontal representa o eixo das abscissas. Vai olhar o sinal do x2. Qual o sinal aqui? A ausência de sinal significa que esse termo é positivo. Então, se ele é positivo, o a positivo joga a parábola para cima. Então, seria aqui. Aqui você tem o número 2 e aqui você tem o número 4. Quem estiver na parte superior do eixo é por valor positivo. Quem estiver abaixo é por valor negativo. Então, aqui. Mais, menos, mais. Pronto. Está resolvido o exercício. Como assim, Vanks? Onde estão os positivos? Eu vou fazer aqui. fx será maior que zero para quem? Quem está à esquerda do 2 é menor que ele. Para x menor que 2. Ou, quem está à direita do 4 é maior do que ele. x maior que 4. Onde eu vou ter fx menor que zero? fx menor que zero é esse intervalo bem aqui que eu estou riscando. Vai do 2 até onde? Até o 4. Vanks, onde é que fx é igual a zero? fx igual a zero são as raízes para x igual a 2 e x igual a 4. Esse é o procedimento para o estudo de sinais de uma função quadrática. Terminou. Questão de número 2. Se x1 e x2 são as raízes da equação x2 menos 10x mais 16, então, quanto vale x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado? Bom, para eu poder descobrir isso, eu vou fazer uso de soma e produto. Eu não vou fazer por básica. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. Vou ficar com menos menos 10 dividido por 1. Isso aqui vai me dar 10 positivo. C sobre a, vou ficar 16 dividido por 1. 16 positivo. Quais são os números que eu somo? Encontro 10, multiplico e encontro 16. 2 e 8. Eu estou procurando x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Tanto faz você chamar o x1 como o x2 de 2 ou de 8, porque eles estão elevados ao quadrado, vão ser somados, não vai influenciar em nada. Temos aqui 2 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Minha resposta final, 4 mais 8 ao quadrado, é 8 vezes 8, 64. A minha resposta da questão número 2 seria 68, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Na questão de número 3, nós temos uma situação contextualizada. A gente vai ter que ler e montar a equação. A soma do triplo de um número natural x com seu quadrado corresponde a 40. Ao elaborarmos a expressão que representa essa situação, nos deparamos com a equação de segundo grau incompleta. Determine o valor de x. Vamos montar a equação. A soma do triplo de um número natural x. O que é triplo? 3 vezes, então. 3x mais. É soma com seu quadrado. O que é que é quadrado de x? x ao quadrado. Corresponde a 40. Igual a 40. Ah, então o que é que eu vou fazer aqui para determinar o x? Você está vendo que tem um x com expoente 2? Estou. Então, se você tem um x com expoente 2, é uma equação de segundo grau. Pega esse 40, por sugestão, joga ele para cá. x2 mais 3x menos 40 igual a zero. É uma equação de segundo grau com o a valendo 1, o b valendo 3 e o c valendo menos 40. Vanx, eu vou achar isso aqui por onde? Você vai achar isso aqui por Bhaskara ou soma e produto. Eu vou fazer para soma e produto. Soma menos b sobre a. Menos 3 dividido por 1. A soma vai dar menos 3. Produto C sobre a. Menos 40 dividido por 1. Isso aqui vai dar menos 40. Vanx, eu tenho dificuldade de ver isso aqui. Se você tem dificuldade de fazer para soma e produto, não se assuste. Faça Bhaskara. Se eu procurar dois números que somando dá menos 3 e multiplicando dá menos 40, eu vou encontrar menos 8 e 5. Soma menos 8 com 5, menos 3. Multiplique menos 8 com 5, menos 40. Porém, ele diz que x é um número natural. Se x é um número natural, ele pode ser menos 8? Não, porque os naturais são números inteiros e positivos. Então, a minha resposta seria quanto? x igual a 5. Questão muito bonita. Questão número 4 diz assim. O ginásio do Colégio Professor Vanx apresenta um formato retangular. Deixa eu desenhar um retângulo aqui. E sua área total é de mil metros quadrados. Sabendo que o comprimento do ginásio corresponde à largura mais 15, comprimento do ginásio, comprimento é igual à largura mais 15. Olha lá, olha essa informação. Determine o perímetro. Determine o perímetro. Vanx, o que é isso? Perímetro? Perímetro é soma dos lados. Bom, vamos raciocinar. Você conhece o comprimento? Não. Você conhece a largura? Também não. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar isso aqui de x. A largura x. E quem vai ser o comprimento? x mais 15. Ele disse que era 15 metros maior? Então, como é que eu vou proceder? Pensa comigo. Pensa comigo. Quando você vai fazer um exercício como este, se você conhece a área, qual é a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes a altura. Quanto que vale a área aqui? Mil. Quanto é a base? x mais 15. Quanto é a altura? x. Olha aí, olha. Vai sair daqui uma equação de segundo grau. Você vai fazer a propriedade distributiva. Vai ficar x ao quadrado mais 15x. Qual é a sugestão que você me dá? A sugestão que eu lhe dou é que você jogue esse mil para o segundo membro e monte uma equação de segundo grau. É o único jeito que você tem aqui. Vamos lá? x ao quadrado mais 15x menos mil igual a zero. O que é que nós vamos fazer aqui? Você pode fazer Bhaskara ou soma o produto. Eu faço soma o produto. Se você quiser fazer Bhaskara, fique à vontade. A soma menos b sobre a menos 15 por 1. Isso aqui vai dar menos 15. produto C sobre A. Isso aqui vai ser menos mil dividido por 1. Vai dar menos mil. Bhaskara, eu tenho dificuldade de fazer. Se você tem dificuldade de fazer, insisto, não se preocupe. Se você não consegue fazer desta maneira, faça menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Utilize o discriminante delta como b2 menos 4ac. É mais trabalhoso? Sem dúvida. Vou achar a resposta? Vai. Quais são os dois números que eu somo da menos 15 e que eu multiplico da menos mil? 25 e menos 40. Se você somar 25 com menos 40, dá menos 15. Se você multiplicar 25 com menos 40, dá menos mil. Vanks, eu não consigo. Não tem problema. Faz Bhaskara. Então, qual vai ser a minha estrutura em matéria de ginásio? Aqui vai ser 25 e aqui também. E o comprimento não é largura mais 15? Quanto é 25 mais 15? 40, 40. O que é que eu estou procurando? Vanks, você está procurando perímetro. Bom, se eu busco perímetro, eu vou somar todo mundo. 25 mais 25 mais 40 mais 40. 50 mais 80, eu vou encontrar um perímetro de 130 metros. Perímetro é soma dos lados. Na questão de número 5, o que é que a gente traz para você? Para resolver determinada equação, Marta registrou-a da seguinte maneira. x2 menos 8x mais 4m igual a zero. Como ela sabia que a equação tinha duas raízes reais iguais e estas eram positivas, conseguiu determinar o valor de m, que é? Bom, quem define a quantidade de raiz e as suas características é o discriminante delta. Aproveito a questão número 5 para lembrar com você essa informação que é muito relevante. Quando o meu delta é positivo, eu tenho duas raízes distintas, no caso, no conjunto dos reais. Quando o meu delta é igual a zero, eu tenho duas raízes iguais. Quando o meu delta é menor que zero, eu não tenho raízes. Este exercício eu trouxe aqui para você. Duas raízes iguais, então é aqui. Quais são os elementos dessa equação? O seu a vale 1, o seu b vale menos 8 e o seu c vale 4m. Duas raízes reais iguais, delta igual a zero. Vanks, como é que a gente calcula o discriminante delta? É o mesmo discriminante de Bhaskara? Então, vamos ficar com menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 4m. Isto aqui é tudo igual a zero. Ah, você fez o delta igual a zero. Fez o delta igual a zero, para poder achar o valor do m. Menos 8 ao quadrado dá 64, menos 4 vezes 4 dá menos 16, repete o m igual a zero. Joga este 16m que está negativo para o segundo membro, você vai ficar com 64 igual a 16m. O que você vai fazer agora? Você vai passar o 16 dividindo. Quando você dividir 64 por 16, você vai descobrir que o seu m vale 4. Questões bonitas, Vanks, eu estou relembrando tudo. Você é muito inteligente. Questão número 6, ele fala das coordenadas do vértice de uma equação. Antes de resolvê-la, eu queria lembrar o seguinte. Uma equação de segundo grau, ela é escrita da seguinte forma. Ax2 mais Bx mais C igual a zero. Se o A for positivo, você vai ter uma parábola para cima. Se o A for negativo, você vai ter uma parábola para baixo. O delta maior que zero, duas raízes diferentes. Delta igual a zero, duas raízes iguais. Delta menor que zero, nenhuma raiz. Eu preciso lembrar disso, não tem jeito. Se não lembrar disso aqui, você não consegue fazer nada. Bom, agora eu vou falar do tal do vértice, tá bom? Aqui e aqui, eu tenho pontos chamados de ponto mínimo e ponto máximo. Quando a parábola está para cima, você tem um ponto mínimo. Quando a parábola está para baixo, você tem um ponto máximo. E aí, você consegue deles as coordenadas do vértice. São dadas por menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Só que eu te dou uma sugestão. Sempre que você for fazer, isso aqui é o seu x do vértice e aqui é o y do vértice. Sempre que você for fazer, não precisa se preocupar com a segunda parte do vértice, tá bom? Ache o primeiro, que é menos B sobre 2A, que é mais fácil. E o segundo, substitua na forma da equação. Não precisa fazer menos delta sobre 4A, vai dar uma conta muito grande. Faz o menos B sobre 2A. Achei o resultado, substitui na equação, tá bom? Mostre isso para mim, claro. Olha aqui, ó. Quem é o seu A aqui? 1, seu B? 7, C, 12. Coordenadas do vértice. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Quem você vai usar, Vanks? Eu vou usar só o primeiro. O x do vértice vai ser menos 7 sobre 2. Pronto. Por quê? Por causa da fórmula. Quanto é o A? 1. O x do vértice vai ser 7 sobre 2. Terminou aqui. 7 sobre 2. E o que você vai fazer agora? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 7 sobre 2 e vou jogar lá na equação. A equação sua, para achar o y do vértice, você vai fazer aqui, ó. x ao quadrado mais 7x mais 12. O y do vértice vai ser, coloca 7 sobre 2 no lugar do x. x, ó. Certamente aqui eu vou estar diante de um número decimal. Ó, vai ficar aqui. 49 sobre 4, mais 49 sobre 2, mais 12. O que a gente pode fazer aqui? Tirar o MMC, que é quanto? O MMC entre 4 e 2, eu vou colocar 1 aqui embaixo, é 4. 4 por 4 dá 1. 4 por 2 dá 2, vai dar 49 vezes 2, 98. 4 por 1 dá 4, vezes 2, 48. O y do vértice vai ser, somar aqui, ó. 49, 49, 12. Vamos ver quanto que dá. 49, vou somar com 98, vou somar com 48. Eu vou ficar com 195 sobre 4. Então, quais são as coordenadas do vértice? 7 sobre 2 e a outra, 195 sobre 4. Então, não esqueça, falou em vértice, lembre-se de ponto mínimo e máximo. Na hora do cálculo, trabalhe só com xv, o segundo você só substitui. Trazendo para você, na questão de número 7, o seguinte. Indique as raízes que podem ser obtidas por soma e produto. Aqui, eu não aceito se fazer Bhaskara. Para a seguinte equação. x2 menos 11x mais 18. Soma se faz como, queridos membros? Meus queridos amigos, você faz mesmo b sobre a. E o produto, você faz c sobre a. Aqui você fica menos menos 11 dividido por 1, vai dar 11. E aqui, 18 dividido por 1, que vai dar 18. Dois números somando 11, multiplicando 18. Muito fácil, né? Quais seriam, Bhaskara? 2 e 9. 2 mais 9, 11. 2 vezes 9, 18. Na questão de número 8, ele traz uma expressão não desenvolvida. Certamente, aqui você vai ter que fazer a propriedade distributiva. Ele diz, determine as raízes da equação do segundo grau obtidas da expressão numérica tal. Faça a distributiva aqui e aqui. x² mais 2x menos 2x mais 6 igual a 22. x², eu vou cancelar mais 2x com menos 2x, mais 6 igual a 22. x² igual a 22 menos 6. x² igual a 16. x igual a raiz quadrada de 16. Olha o erro. Resposta 4. Por que está errado? A raiz quadrada de 16 é mais 4 e menos 4. Portanto, eu tenho duas respostas aqui. Não é só o 4, não. Aqui eu tenho menos 4 e eu tenho mais 4. Se você esquecer disso aqui, você erra. Outra maneira que você podia escrever é assim, ó. Mais ou menos 4. Agora, do jeito que está aqui, está errado. Não esqueça que quando você fizer a raiz quadrada de um número, você tem dois valores. Quanto a raiz quadrada de 25? 5. Isso para efeito algébrico. Mas na hora de fazer exercícios, como por exemplo, achar raízes, a raiz quadrada de 25. Mais 5 e menos 5. A raiz quadrada de 9. Mais 3 e menos 3. Questão número 9. A seguir, determine as raízes das equações de segundo grau incompletas. Eu coloquei aqui duas situações de equações incompletas, para que você saiba como é que deve proceder, para você relembrar. Quando você tiver equações incompletas com o x2 e o x, você deve colocá-lo em evidência. Assim, ó. x2 e x colocamos em evidência. Fica assim, ó. x² por x dá x. 10x por x dá 10. Todas as vezes que você fizer um termo em evidência e igualar a zero, uma raiz é zero. Então, toda vida que você fizer em uma equação de segundo grau como essa, independente de qualquer valor, uma das raízes é zero. Vam que se a outra raiz é o número que zera aqui, ó. Quem é que zera esse moço? É o 10 positivo, que é 10 menos 10 dá zero. Pronto. For uma equação de segundo grau incompletas, faltando o termo c, ou seja, a ausência do termo independente, coloque o x em evidência. Colocando o x em evidência, uma raiz é o zero e a outra é o termo que zera o parênteses que você criou. Nas equações incompletas que você não tem o termo x, é mais fácil ainda, é só calcular a raiz quadrada. Ó, 2x², passo 98 para cá positivo, x² vai ser 98 dividido por 2. x² igual a 49. x igual a raiz quadrada de 49. Quanto é que é a raiz quadrada de 49? menos 7, mais 7. E para eu fechar essa nossa revisão, eu trouxe a soma e o produto das raiz da equação de segundo grau. Aqui eu não estou pedindo as raiz, eu estou pedindo só a soma e o produto, é só para você montar a estrutura. soma menos b sobre a, produto c sobre a. Aqui eu vou ficar com menos 3 sobre 7 e aqui ficarei com 3, desculpe, menos 10 sobre 7. Espero que com essa aula você tenha relembrado os principais aspectos das funções quadráticas, efetue a resolução desses exercícios de novo, assista novamente essa aula e as dúvidas que você tiver é só entrar em contato comigo. Então, vamos lá.